ев Bom dia, vizinho. A senhora ainda não acordou, Rose. Allen, acha que eu não sei disso? Aqui um frisbee para o seu filho. Ele brilha no escuro, sabia? Aqui tem marcas de dentes. Não são minhas. Rose, o Jake está em San Diego com os avós maternos. Ah, eu acho que isso não é justo. Evelyn nunca consegue ficar um tempo com ele. Evelyn? Sua mãe, não é? Eu sei o nome dela. Mas sabe o quanto ela ama você e o quanto gostaria que telefonasse de vez em quando? Oi, Alan, chuveiro livre? Claro, à vontade. Oi, Alan. Judy, o que você está fazendo aqui? Cindy está me ensinando a surfar, disse que eu tenho talento. Porque ela tem um corpão para isso. Não é como o seu. Mas vai ter, você só precisa malhar um pouquinho. Puxa vida, são tão firmes. Vem, vou lhe mostrar uns exercícios antes de ir para o chuveiro. Quando é que o Charlie vai levantar? Em nove segundos. Acorda, acorda, acorda. Mas o que foi? Meu sonho estava ótimo. Sua amiguinha e minha esposa surfando, tomando banho, roupa de borracha. Tá, isso deve ser melhor. O Charlie, você tem que fazer alguma coisa. Tem razão. É. Charlie, o que você vai fazer? O que você acha? Acabei de acordar. Vamos, vamos. Elas podem estar se esfregando agora mesmo. Alan, não está me ajudando em nada. Eu não acredito. Debaixo do meu teto. Quer dizer, do seu teto. Deus sabe o que acontece debaixo do meu. Olha, tem um lado bom nisso. É mesmo? Qual é? Agora a gente sabe por que não consegui nada com a Cindy. Acorda, e eu? Olha, escuta. O que a gente sabe? Sua mulher resolveu surfar. Até aí tudo bem, né? Aham. Fez uma nova amiga. Ainda é bom. Acho que sim. Tem certeza de que estão tomando bens juntas? Não. Tá. Então, o que sabemos mesmo sobre Cindy e Judith? Cindy não está afim de você. E Judith pensa que é gay. Aham. Então, tá, né? cómo está. Não. Obrigada. Quem está lá estando? Pois ela tá.